Votação aprovada. Concedo, de acordo com o Regimento Interno, oportunidade para comunicações e inclusão de processos em pauta. Auditor Sérgio Valadares. Senhor Presidente, para anunciar que defini o sobrestamento da análise dos seguintes processos. 658-030-10, 450-250-10, 287-489-12, 283-591-10, 646-736-11, 268-992-12 e ainda 238-514-11. E ainda para anunciar a devolução dos autos dos seguintes processos. Ao iluso conselheiro Artagão, 165-355-11. E ao conselheiro Caio Márcio, 2-1-09-70-11, 2-2-3-4-3-6-11, 2-2-6-1-6-8-11, 1-5-1-2-3-8-12, 1-9-6-8-6-0-12. Devidamente anotado, continua a palavra ao diretor Tiago. Para comunicar sobre estamentos também, deixa eu só localizá-los aqui, dos autos 21-09-74-12, 29-4-2-6-4-12, 29-11-09-12. Devidamente anotado, palavra está livre, passa o relato de minha pauta, inicio com a tomada de conta extraordinária, processo 73-77-58-11, oriunda de comunicação de irregularidade acumulada com pedido de medida cautelar, apresentada por equipe de instrução desta Corte. Visando a apuração de possíveis irregularidades em contratações temporárias no município de São José dos Pinhais. Após apreciar o contraditório apresentado, a Diretoria de Contos Municipais observa que o presente processo teria perdido o seu objeto, haja vista que todos os fatos aqui narrados também farão parte do relatório preliminar de inspeção em trâmite nesta Corte, processo 64-62-30-11. Por fim, considerando que os contratos hora impugnados chegaram a termo, que o valor representado pelos mesmos constitui apenas uma pequena parte dos achados de auditoria que comporão o relatório preliminar e que as diligências externas exigíveis são comuns a outros contratos que não os hora impugnados, compreende que a análise da presente tomada de contas resta prejudicada em razão da perda do objeto, devendo os presentes autos serem juntados ao processo original para análise consolidada. Do mesmo entendimento é o Ministério Público. E este relator, da mesma forma, após fazer considerações, propõe o voto pelo encerramento do presente processo, por perda de objeto, devendo os presentes autos serem juntados ao processo principal, 64-62-30-11, firmando-se com este procedimento a prevenção deste relator. Relatório e voto em discussão. Votação aprovada. Há um pedido agora do conselheiro Caio Março, que por motivos pessoais está solicitando para relatar os seus processos, levando em consideração a necessidade de se ausentar do plenário. Eu consulto aos demais integrantes pela possibilidade de eu concluir o meu relato após o conselheiro Caio Março. Não havendo manifestação contrária, com a palavra o conselheiro Caio Março para o relato de sua pauta. Obrigado, presidente. Por um lápis, eu esqueci de devolver alguns processos, a V. Exª, que é uma prestação de contas. A diferença é o processo 231-331-11 e uma prestação de contas anual, processo 211-152-11. Quanto à pauta, Sr. Presidente, eu inicio com a prestação de contas anual, processo 163-511-12, Câmara Municipal de Novo e Capitão da Economia, uma prestação de contas e exercício financeiro de 2011. Eu acompanho a diretoria de contas municipais do Ministério Público pela regularidade das contas de responsabilidade sobre a Ebson de Souza Quevedo. Em discussão, votação aprovada. 172-782-12, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Japurá. Outra prestação de contas e exercício financeiro de 2011. Eu acompanho a diretoria de contas municipais do Ministério Público pela regularidade das contas. Dê responsabilidade do Sr. Clóvis Pérez. Em discussão, votação aprovada. O seguinte é 179-639-12, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Miracel. Também prestação de contas e exercício financeiro de 2011. Conforme a diretoria de contas municipais do Ministério Público, o voto é pela regularidade das contas. Dê responsabilidade do Sr. Leonardo Cabilotti. Está em discussão. Votação aprovada. 194-3872, Instituto de Previdência e Serviços Públicos de Altamira do Paraná. Prestação de contas e exercício financeiro de 2002. Acompanho a diretoria de contas municipais do Ministério Público pela regularidade das contas do Sr. Vivaldo Oresti Dunque. Está em discussão a proposta do Sr. Relator. Votação aprovada. E, por último, tem o processo 92-735-10, do município de Planaltina do Paraná. Sr. Presidente, excepcionalmente, eu solicito a retirada de pauta por apresentação de novos documentos, protocolos 545-309-12 e 548-375-12, que chegaram, mas possuem fatos novos e relevantes na defesa do interessado. É o voto. Está em discussão. Votação aprovada. Sr. Presidente, se encostar na pauta, agradeço a intenção e a gentileza de Vossa Excelência e aos demais membros desta Primeira Câmara. Esta Presidência agradece a Vossa Excelência e, com sua ausência, fica convocado o Auditor Tiago Barbosa para compor o quórum. E eu volto, então, ao relato de minha pauta, dando continuidade. Tenho a prestação de contas de transferência, processo 1932-40, da Fundação Francisca Machado Ribeiro de Guarapó, eu peço adiamento. Não havendo manifestação, está adiado. 5748-80, da PAE de Paranavaí. Interessada Ana Cristina Amaral Barbosa, Leite e Carlos Alberto Garcia de Carvalho. Transferência voluntária firmada entre a Associação de Pais Amigos dos Excepcionais de Paranavaí com a Secretaria de Educação, referente ao exercício de 2009. Como observação, eu trago que, através do Acórdão 248-10, a primeira Câmara julgou regular a prestação de contas protocolada sobre o número 2026-2110, e determinou a inscrição do saldo remanescente de R$ 20.720,00, para comprovação futura. E é essa prestação de contas que corresponde a esse protocolado, a da inscrição de saldo de R$ 20.720,00. Neste protocolado, a Associação afirma que não existe saldo na entidade e que o valor em comento foi utilizado na reforma do imóvel. A date sugere o contraditório aos interessados para que apresentasse esclarecimentos e documentos que comprovassem a aplicação dos recursos. Isso foi feito. Novos esclarecimentos e documentos foram encaminhados. Em análise conclusiva, a unidade técnica afirma que a entidade atendeu o solicitado por esta Corte, motivo pelo qual opina pela regularidade das contas. O Ministério Público acompanha o entendimento da unidade técnica, fazendo aquele alerta com relação à sessão de funcionários do Executivo para essas entidades. A nossa proposta de voto é acompanhando a instituição pela regularidade das contas e ir remetendo-se a cópia da decisão à Inspetoria de Controle responsável pela fiscalização da Secretaria do Estado da Educação para subsidiar seus trabalhos, conforme precedentes desta casa. Em discussão. Sr. Presidente. O V. Exª tem a palavra. Só para confirmar, é aquela situação em que há autorização para a sessão de professores do Estado para a Pai. Funcionários para o organismo. Eu sei que essa questão ficou razoavelmente pacificada pela não determinação, mas eu discordo dessa pacificação e, nesse caso, vou colocar aqui, entendo que deva ser alertada a Secretaria do Estado da Educação para que não faça a sessão, porque isso contraria a Constituição Estadual. Como já está pacificado, eu apenas faço constar o seu posicionamento, dando como aprovado por unanimidade a regularidade das contas. é a decisão. 48.943.11. A Pai de Paranavaí. A DAT opina pela regularidade. O Ministério Público também fazendo a mesma ressalva anterior. Pela regularidade das contas, conforme DAT, realçando o posicionamento do Auditor Tiago. Em discussão. Votação. Aprovado. 10.38.72.11. Salto de Tararé. Prestação de contas de transferências voluntárias recebidas da Secretaria do Estado da Educação referente ao exercício financeiro de 2010. Os valores de R$ 11.375,98 A data opina pela regularidade das contas e a inscrição de saldo remanescente de R$ 3.584,00 para comprovação futura. O Ministério Público diverge do entendimento exposado pela unidade técnica por entender que não há nenhuma correlação entre o teor do termo de cumprimento dos objetivos e os comprovantes de despesas apresentados nos autos. ressalta que o referido termos não fornece de maneira clara a forma de fiscalização adotada e a devida verificação das condições de serviços prestados. Sugere a concessão do direito constitucional do contraditório ao interessado para se manifestar com relação a esta parte e no mérito ressalvadas as indicações anteriores que seria a possibilidade de apresentação de novos documentos ou justificativos opina pela irregularidade das contas face ao não atendimento das normas regulamentares prescritas na resolução estadual 1506-09 No meu voto eu digo que, que pese o entendimento do Ministério Público verifico que consta dos autos o termo de cumprimento dos objetivos dando conta que o objeto do convênio foi atingido constate-se ainda que a prestação de contas foi apresentada nos termos da resolução nº 3-06 deste tribunal e demais dispositivos legais à época desta forma deixo de acolher a proposta de diligência do Ministério Público e levando em consideração o termo de cumprimento dos objetivos apresentados e que a parte cumpriu todas as exigências da resolução nº 3-06 propõe a regularidade das contas conforme date anotação do saldo de R$ 3.584,00 para comprovação futura e recomendações ao administrador para que se atenha as necessidades de qualidade e segurança do transporte escolar está em discussão Sr. Presidente Sra. Excelência tem a palavra Sr. Presidente, eu verifico que o parecer do Ministério Público ele traz à tona diversas questões relativas à legislação que rege o programa estadual de transporte escolar e eu vou necessitar de ter visto esses autos para poder votar com mais tranquilidade vista concedida a vossa excelência processo 17576811 município de Maria Helena transferência voluntária também da Secretaria da Educação exercício financeiro de 2010 valor R$ 20.348,72 a data opina pela regularidade das contas O MP diverge por entender que não há nenhuma correlação entre o teor do termo do cumprimento o mesmo parecer anterior vista a vossa excelência 1981-5611 Unespar, Escola de Música e Belas Artes do Paraná conforme instrução regularidade anotação do saldo de 49.068-58 para comprovação futura discussão, votação aprovada 2461-2611 APAI aliás Associação de Apoio ao Desenvolvimento Integral da Pessoa acordo firmado por essa entidade a responsabilidade do Sr. Fulton Liss e a Secretaria do Estado de Educação referente ao exercício de 2010 valor de R$ 135.550,72 A data opina pela regularidade da mesma forma o Ministério Público Nossa proposta é pela regularidade das contas Em discussão, votação aprovada 2676-38 APAI de Humo Arama Interessados Moacir Silva e Regina Maria de Toledo Barros Transferência voluntária entre APAI de Humo Arama e o município de Humo Arama relativo exercício de 2010 Prestação de contas de R$ 161.643,60 Refere-se ao convênio número 25-10 que teve por objeto a contratação para preencher até 244 vagas da entidade para prestar serviço de atendimento aos alunos com deficiência intelectual firmada em 7D1 de 2010 e para repasses em parcelas de R$ 8.296,00 sendo que efetivamente foram repassadas a entidade durante o exercício de 2010 o valor de R$ 89.760,00 e também do convênio 64-10 tendo por objeto a contratação de até 103 vagas para execução dos serviços assistenciais de ação continuada de acordo com a lei orgânica de assistência social LOAS Política Nacional de Assistência Social e Sistema Único de Assistência Social SUAS celebrado em 26 de 4 de 2010 em parcelas de R$ 5.990,30 perfazendo R$ 71.883,60 Inicialmente por indicação da DAT foi concedido o contraditório aos interessados para se manifestarem sobre divergência entre valores lançados adeptos nos extratos bancários contraditório atendido os interessados encaminharam petição intermediária 1581-51-12 e o protocolo 1593-83-12 contendo novos documentos e esclarecimentos em instrução conclusiva a DAT verificou que para o convênio 25.10 a movimentação dos recursos foi feita em instituição oficial porém não em conta específica para a transferência voluntária contrariando o que determina o artigo 12 da resolução 3.06 para o convênio 64.10 informa que a movimentação dos recursos se deu em conta específica em instituição oficial ao final enfatiza o cumprimento integral das determinações desse tribunal só ressalta a impropriedade verificada em relação a movimentação financeira em instituição não oficial motivo pelo qual sugere ressalva nesse convênio no mesmo sentido manifesta o Ministério Público a nossa propósito de voto é pela regularidade com ressalva das contas conforme a instrução processual em razão da utilização pela entidade da instituição financeira não oficial para a movimentação de recursos em discussão votação aprovada tenho 23.13.31.11 que me foi devolvido nesta sessão da Universidade Federal do Paraná onde eu informo que embora devidamente citado o representante legal da entidade deixou de apresentar termo de cumprimento dos objetivos assim acompanho a instrução pela irregularidade das contas recolhimento integral dos recursos e aplicação de multas prazo de 30 dias em discussão votação aprovada pedido de baixa dependência 27.56.90.11 do município de Ventania por motivos de instrução eu solicito a retirada de pauta a retirada de pauta prestação de contas anual esse o Sérgio me devolveu ou não? do município de Arizona que me foi devolvido 16.53.55 do fundo de providência de Arizona interessada Silene Maria Buzinaro da Costa prestação de contas referente ao exercício de 2010 foi aberto o contraditório e após analisar o contraditório a DCM tem seu posicionamento no que se refere ao controle interno apresentado justificando que o documento anexado ao ofício da defesa ofício de número 19.2011 página 8 a 11 da peça processual número 9 não atende o modelo exigido através da instrução normativa número 5211 deste tribunal observa que a cópia encaminhada ao presente contraditório refere-se a relatório que a controladoria encaminha bimestralmente ao chefe do poder executivo conclui conclui pela irregularidade das contas cabendo a aplicação de multa administrativa em face do atraso no envio da prestação eletrônica recomendo ainda que a entidade proceda a adequação do sistema de contabilidade visando a harmonizar os demonstrativos contáveis no mesmo sentido caminha o ministério público é o relatório está em discussão ou relatório auditor sérgio senhor presidente como muito bem relatado por vossa excelência consta dos autos esse um um exemplo né dos relatórios que a controladoria encaminha ao executivo no caso ele anexou o sexto bimestre esclareceu exatamente isso que encaminha que o controle interno foi instalado que ainda está sujeito ainda a um avanço para melhorar suas condições de trabalho mas que cumpre o seu a sua função de fiscalizar e encaminha bimestralmente esse relatório eu analisei esse relatório parece realmente que indica ao executivo algumas alguns pontos que devem ser aperfeiçoados por exemplo conclusão das verificações e solicitações licitação relembramos ao presidente da comissão de licitação como recomendações genéricas verificar as assinaturas em todos os certanos principalmente os contratos orientamos para que ou seja para mim ficou demonstrado que o controle interno vem tentando cumprir a sua missão embora não tenha encaminhado realmente o relatório que o tribunal exige para julgamento das contas mas como as contas são do chefe do poder executivo e não havendo nenhuma indicação de irregularidade eu penso que isso poderia ser ressalvado com a determinação para que o controle interno atente para essa obrigatoriedade sob pena de no próximo julgamento aí sim na próxima apreciação das contas prefeitas de parecer prévio no caso aqui é o julgamento das contas sob pena de que no futuro julgamento essas contas sejam irregulares consideradas irregulares mas que nessa oportunidade seja considerado como causa de ressalva e objeto de determinação é a sugestão que eu gostaria de fazer a vossa excelência tendo em conta principalmente que o controle interno demonstrou que vem fazendo seu trabalho continuem discussão relatório senhora procuradora senhor presidente senhor conselheiro substituto senhora secretária tem sido objeto de preocupação de um modo geral ao menos da minha parte do cumprimento das normas desta corte em relação aos administradores então e esse parecer eu me sinto extremamente à vontade em defendê-lo porque foi de minha autoria e me parece respeitosamente doutor Sérgio que nós temos que lutar pelas regras o cumprimento e a manutenção das regras que esta própria corte estabelece então esse foi o motivo pelo qual eu pugnei pela desaprovação na medida em que essa é uma regra já de 2011 e que é fundamental e é essencial nos termos constitucionais o controle interno não obstante seja um posicionamento eu diria menos contundente do que aquele que eu defendi mas me parece que se nós editamos normas aqui pelo tribunal para que sejam atendidas pelos administradores nós temos que cobrar esse atendimento até porque passa pelo plenário tem toda uma tramitação até que se chegue a um a um ato normativo específico então eu nesse caso respeitosamente acho que o não cumprimento de uma norma emitida pelo próprio tribunal nos desautoriza a cobrar quaisquer outras normas era isso muito obrigada em discussão auditor Tiago senhor presidente senhora procuradora eu apenas fiquei um pouco em dúvida que vossa excelência fez referência a que a norma do tribunal é de 2011 porque pelo que eu observo as contas são de 2010 então aí até entendo que na verdade o tribunal sempre exigiu que as contas sejam prestadas e que o modelo do tribunal com relação a esta parte seja atendido neste caso a entidade não atendeu as determinações do tribunal e encaminhou para o tribunal o modelo ou a mesma prestação que ela encaminha à prefeitura quer dizer ela simplesmente pegou o modelo encaminhado para a prefeitura e mandou mesmo aqui para o tribunal o modelo que ele encaminhou para a prefeitura totalmente fora da orientação da casa e da forma de documentos que a casa exige inclusive eu falo aqui no meu relatório que é anexado ao ofício de defesa número 19 barra 2011 não atende o modelo exigido através da instrução normativa do tribunal de contas é evidente que essa instrução aqui 5211 que a procuradora se referiu é de 2011 mas em 2010 tinha outra instrução normativa a instrução normativa elas são proferidas anualmente e exige-se sempre o modelo de prestação de contas ou porque a entidade não possuía o modelo não tinha conhecimento do modelo ou não quis se sujeitar a confeccionar uma prestação de contas no modelo exigido do tribunal ela simplesmente pegou aquela encaminhada à prefeitura e mandou para o tribunal e devido a isso há um posicionamento contrário da DCM bem como do ministério público o auditor Sérgio ele entende que o tribunal deve acatar mesmo não sendo o modelo exigido pelo tribunal eu acho até meritório o posicionamento do auditor querendo ajudar a entidade mas se nós agirmos dessa forma com essa entidade nós temos que agir da mesma forma com todas as demais que nós temos desaprovado nós não podemos usar dois pesos um peso e duas medidas duas medidas e um peso nós temos que adotar agirmos de forma igualitária para todas as entidades motivo pelo qual eu que acho que sou um municipalista mas neste caso eu não posso aceitar essa proposta do auditor Sérgio sob pena de nós estarmos sendo injustos com as demais que prestaram conta regularmente que seguiram a orientação do tribunal que fizeram esse esforço para seguir a orientação do tribunal e vão receber o mesmo tratamento dessas que não fez esse esforço continua em discussão me permite senhor presidente senhora procuradora eu encontrei o texto da instrução normativa 52 de 2011 e a sua emenda diz dispõe sobre encaminhamento e prestações de contas municipal do exercício financeiro de 2010 portanto ela se aplica de qualquer sorte aquelas que foram entregues em 2011 muito obrigada para finalizar a discussão auditor sérgio senhor presidente veja eu nem me ative a questão da norma a instrução normativa porque como diz o chaves suspeitei desde o princípio que ela fosse uma norma processual poderia ser e estivesse regendo a apresentação dos documentos mas veja o gestor do fundo não tem como ser responsabilizado por um ato do controle interno quer dizer nesses municípios o que está sendo julgado são as contas do gestor do fundo de previdência o gestor do fundo de previdência não tem como ser responsabilizado por uma eventual falha do controle interno que via de regra nos municípios nesses pequenos municípios esse controle interno fica sob o comando do prefeito então eventual sanção poderia ser dirigida ao controlador interno ou eventualmente ao prefeito mas nunca a um gestor do fundo todos os órgãos todas as autarquias as entidades do município tem gestores próprios aqui eu não tenho nem certeza se eventualmente o gestor do fundo de previdência não seria o próprio prefeito mas creio que não mas de qualquer forma o foro adequado para esse tipo de responsabilização ao meu ver seria a prestação de contas do chefe do executivo e não aqui então não é só por esse argumento além de eu considerar uma questão formal que pode ser relevada e eu relevo isso em todas as contas de forma que o meu peso e a minha medida são sempre resguardadas as peculiaridades de cada caso mas são dentro do primado da justiça e equidade eu reitero insisto não me parece justo imputar essa falha do relatório do controle interno ao gestor do fundo porque ele não tem autoridade sobre o controlador interno então são essas as minhas derradeiras considerações em defesa desse posicionamento agradeço perfeitamente buscando exatamente essa equidade ressaltada por vossa excelência que eu quero aplicar a essa entidade o mesmo tratamento das outras porque eu não posso falar equidade quando eu estou exigindo de uma entidade um tipo de prestação de contas e aprovo de uma que não o fez que não seguiu a orientação do tribunal então me atendo no mesmo argumento de vossa excelência na equidade eu proponho a irregularidade das contas aplicação de multa e recomendações ao fundo o auditor Thiago como vota senhor presidente a aplicação de multa seria com base no 87.3.4 da lei complementar 113 ela é presidente apenas estamos já em votação mas eu vou pedir desculpas a vossa excelência só para dizer que a presidente do fundo é a senhora Silene Maria Buzinari da Costa ela é presidente do fundo não tem nada a ver com o chefe do poder executivo então ela é a responsável realmente senhor presidente eu vou com a devida venda de vossa excelência eu vou acompanhar o voto proferido pelo doutor Sérgio o voto proferido pelo doutor Sérgio é pela regularidade das contas é pela regularidade com ressalva e determinações quais determinações que o que na verdade a determinação é que a gestora encaminhe quer dizer que a gestora encaminhe o tribunal faça constar o relatório do controle interno nos termos preconizados pelo tribunal de contas agora ela tem as limitações só o voto por favor o voto é pela regularidade com ressalva a recomendação para que por dois votos a um prevalece o voto do auditor Sérgio Valadares que fica encarregado de fazer o acordo eu tenho 21 11 52 11 que me foi devolvido pelo conselheiro Caio Marsta Câmara Municipal de Pontal do Paraná eu peço adiamento São Pedro do Ivaí não foi devolvido São Pedro do Ivaí 22 204 continua com vistas ao conselheiro Caio Março e assim a minha pauta está esgotada eu agradeço a atenção de todos e para o relato de sua pauta passo a palavra ao auditor Sérgio Valadares Sertíssimo Senhor Presidente Sra. Procuradora doutora Ângela doutora Vera doutor Tiago servidores senhoras e senhores os dois primeiros processos estão com vistas eu passo ao terceiro da minha pauta que é o 365 92803 que trata da aposentadoria do senhor Antônio Celso Peruso Veiga esse tribunal por meio do acordo 402406 da primeira câmara negou o registro ao decreto judiciário 343 de 1º de julho de 2003 pelo qual foi aposentado interessado sob entendimento de criatividade notarial revestido de caráter privado não havendo vinculação com o regime de aposentadoria dos servidores públicos civis do estado consequentemente ao apreciar a pensão concedida da senhora cirlei teresinha veiga esse tribunal mediante acórdão 197808 da primeira câmara também negou o registro ao ato de benefício previdenciário número 1820805 a senhora cirlei teresinha postulou a legalidade do benefício previdenciário judicialmente e em sede do recurso em mandato de segurança 4439216 o egrégio tribunal de justiça do estado do paranal caçou as decisões desse tribunal o acórdão judicial restabeleceu o decreto judiciário 343 que aposentou o senhor antônio céus peruso veiga escrivão distrital bem de igual forma o acórdão do poder judiciário determinou o registro da pensão concedida à viúva do referido servidor a diretoria jurídica e o ministério público manifestam-se uniformemente pelo registro dos mencionados atos previdenciários em cumprimento à decisão judicial e ao voto no sentido de que o tribunal determine o registro em cumprimento ao mandato de segurança à ordem judicial está em discussão votação aprovada processo 62582111 pensão concedida à senhora parecida Gonzaga Barone viúva do servidor Luiz Barone falecido em 7 de 5 de 2011 a diretoria jurídica entende estarem preenchidos todos os requisitos para concessão o ministério público no que se refere ao registro acompanha a unidade técnica entretanto observa que não foi atendido o artigo 11 inciso 12 da instrução 462010 que exige para a formação do processo de pensão a publicação do ato de concessão com a consignação do valor dos proventos por essa razão propõe a aplicação da multa 273F da lei complementar 113 e da multa do 4G do mesmo dispositivo legal ao controlador interno por deixar de alertar a autoridade administrativa quanto a necessidade de cumprimento da moda eu estou seguindo as decisões recentes deste colegiado deixando de aplicar a multa entendendo que essa decisão foi controvertida a publicidade dos valores de proventos e remuneração dos servidores da ativa tendo sido somente agora decidida pelo Supremo Tribunal Federal então não estou acatando a proposta de multa e votando no sentido que o tribunal julgue legal e determine o registro do ato e determine ao órgão responsável pela publicação no caso Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Paranavaí que passe a consignar o valor do que será pago está em discussão Sr. Presidente V. Exª tem a palavra para discutir Sr. Presidente uma indagação ao relator houve inteligência para que o ato fosse refeito colocando-se o valor e se publicando salvo um grande engano não Sr. Presidente eu vou então acompanhar o Ministério Público mas como não houve a diligência eu vou no sentido de que antes da negativa de registro se deu uma derradeira oportunidade para que ele não está negando ele está registrando pois é sim mas eu poderia fazer o voto pela negativa mas a minha proposta é que se dê uma oportunidade para que o órgão concedente regularize o ato V. Exª mantém seu posicionamento Sr. Relator mantenho porque em vários atos eu fiz isso quer dizer eu fixei de acordo com a diretoria jurídica ela fixou como data a partir da qual ela vai exigir a publicação do valor a publicação de uma decisão do Supremo e eu acatei esse entendimento da diretoria jurídica ou seja todos os atos anteriores àquela decisão do Supremo eu estou registrando sem aplicação da multa e sem diligência apenas aqueles atos posteriores à publicação do Supremo é que eu estou fazendo diligência então eu vou manter o que eu tenho feito encerrada a discussão em votação eu acompanho V. Exª por dois votos a um prevalece o voto do Sr. Relator pelo registro Sr. Relator V. Exª continua com a palavra Sr. Presidente o processo seguinte é o grande vencedor da tarde de hoje deve ser para compensar o meu time no domingo em relação ao time de V. Exª eu acho que V. Exª falou isso só para eu falar dos 4 a 0 do seu coxo em cima do meu cruzeiro mas vamos lá o processo seguinte também se encontra em vista e o o sexto processo da pauta é o é o é o 110 26309 relatório de inspeção na comunidade dos pequenos trabalhadores de Foz do Iguaçu foram feitas observadas foram os exercícios foram compreendidos na análise que tinha por objeto apurar a real movimentação dos recursos do convento celebrado com o Instituto de Ação Social do Paraná bem como avaliar a observação do plano de aplicação dos valores compreendendo verificação documental inspeção em loco ao final da inspeção foram identificadas as seguintes falhas descritas no quadro de achados utilização de interposta pessoa para contratação de pessoal autorização do plano de aplicação de despesa com serviços contábeis e honorários advocatícios 73.169 com a contabilidade e 1.050 com honorários advocatícios execução de despesa não autorizada no plano de aplicação pagamento de despesa com tarifas bancárias decorrentes de culpa do tomador no valor de 259,63 a equipe informa que os últimos repasses ocorreram em 2006 quando o Estado contratou o pessoal necessário para o Centro Integrado de Atendimento a Adolescente em Frator mediante concurso público na sequência dos empregados do CDPT da comunidade dos pequenos trabalhadores de Foz do Iguaçu foram demitidos acrescenta que foram celebrados aditivos prorrogando a vigência do convênio para 12 de nove de 2009 visando ao pagamento com saldo existente dos encargos trabalhistas oportunizado o contraditório foram apresentados os justificativos da SPS 32 T4 T6 T8 40 42 A Unidade Técnica entendeu que a falha relacionada ao pagamento de honorários contábeis e advocatícios pode ser ressalvada considerando que somente após a edição do Acordo 992.009 Pleno esse Tribunal consolidou seu entendimento no sentido de que não poderiam ser feitas aquelas despesas A Unidade Técnica Quanto à inconsistência referente ao pagamento de licenciamento de veículos e serviços de processamento de dados bem como os demais gastos antes não comprovados a equipe técnica afastou a irregularidade pois a Secretaria de Estado da Criança e da Juventude convalidou as despesas e a entidade comprovou a legitimidade dos dispensos Já em relação ao pagamento das tarifas bancárias a entidade informa que o valor de R$ 259,63 foram devolvidos Por isso a instrução sugere que o fato de ser comprovado quando a análise das contas processo 169-13105 Conclusivamente depois de todas essas análises a diretoria de análise transferência pugna pela aprovação do presente relatório com seu apensamento ao processo de prestação de contas do convênio firmado entre o IASP e a Comunidade dos Pequenos Trabalhadores de Foz do Iguaçu Por seu turno o Ministério Público entende que as inconsistências afastadas pela equipe persistem razão pela qual opina preliminarmente pela determinação de apensamento dos presentes autos à prestação de contas e pela aprovação do relatório com os achados inicialmente apontados Em resumo eu faço análise de cada uma cada uma das faço uma longa análise de cada um dos fatos Primeiro fato Se V. Exª quiser ou se V. Exª desejar eu posso fazer a leitura completa mas vou resumir Utilização de Então em relação ao primeiro fato utilização de interposta pessoa eu estou acompanhando no sentido de que aquele pode ser considerado nas contas como ressalva Nas contas Aprovação pelo plano de aplicação Também estou acompanhando a unidade técnica E Certo Em relação aos demais itens Eu estou acompanhando o Ministério Público no sentido de que devem ser analisados com todo cuidado porque podem eventualmente ser considerados como causa eventualmente de irregularidade Então pela aprovação do relatório com as observações que fiz Acompanhando em dois deles o Ministério Público e em dois a unidade técnica Está em discussão Sr. Presidente V. Exª tem a palavra para discutir Eu solicito vistas dos autos Não havendo a manifestação contrária Vista ao Auditor Tiago Barbosa Sr. Presidente Último processo contra o sediado solicito que assim permaneça Era o que tinha a relatar agradecendo a atenção de todos Esta presidência agradece a V. Exª e para o relato de sua pauta passa a palavra ao Auditor Tiago Barbosa Muito obrigado Sr. Presidente Dr. Sérgio Dr. Angela Eu tenho em pauta inicialmente um alerta é o processo 187452 de 2010 um alerta ao município de Cruzeiro do Sul em virtude do atingimento percentual de 95% do limite para despesa total com o pessoal previsto no artigo 23 alínea B da lei complementar 101 de 2000 período de apuração encerrado em 31 de 12 de 2009 Aqui a diretoria de contas municipais e o ministério público entendem pelo arquivamento do processo tendo em vista que nos exercícios seguintes o índice de despesa com o pessoal baixou e não haveria mais razão para a expedição do alerta Então acompanhando essas manifestações uniformes a proposta de encerramento e arquivamento do processo Tem discussão votação aprovada Tem tomada de contas processo 428-633-2005 Essa tomada de contas já teve um julgamento o acordo 385-2007 da primeira câmara foi relatado pelo conselheiro Henrique Negbore e essa decisão foi desconstituída em pedido de rescisão relatado pelo conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães no acordo 1716-2008 do Tribunal Pleno sobre o argumento de que o gestor então presidente da entidade Associação dos Produtores de Uva de Japira não teria sido citado Sr. Presidente eu de última hora verifiquei que há no processo um parecer de avaliação do imóvel onde teria sido construído o objeto do convênio que seria uma uma unidade para produção de vinho artesanal e verifiquei que dentro desse relatório de avaliação desse parecer de avaliação consta que o imóvel seria do município e não da entidade então eu solicito adiamento para verificar essa situação e verificar se ela merece alguma providência diferenciada em relação ao voto que estava pronto está adiado tenho tomada de contas também o processo 428 811 2005 uma tomada de contas instaurada em 2005 pela diretoria revisora de contas em face da ausência de prestação de contas referente aos recursos recebidos pela associação rural Paranacite e Cruzeiro do Sul em Paranacite recursos recebidos do Estado no exercício de 2001 responsabilidade do senhor José Carlos da Silva os recursos totalizaram 25 mil reais e houve primeiro a citação por edital na verdade a citação é o via postal não localizou a entidade no endereço constante do cadastro desse tribunal foi feita uma citação por edital não houve resposta foi então expedido o acordo 916 de 2007 da primeira câmara pelo então relator julgando procedente de tomada de contas irregulares as contas em razão da omissão no dever de prestar as contas determinando o recolhimento de 25 mil reais devidamente corrigidos pela associação rural Paranacite e Cruzeiro do Sul em Paranacite e o encaminhamento de cópia do presente processo ao Ministério Público Estadual após esse julgamento em abril de 2007 um dia após a publicação do acórdão referido a entidade fez juntar aos autos o ofício número 1 de 2007 por meio da qual apresentava a prestação de contas relativa ao termo de convênio firmado com a Secretaria de Estado da Agricultura no entanto conforme o ofício 121 de 2007 da diretoria de protocolo o ofício número 1 de 2007 da entidade foi devolvido à origem abre aspas tendo em vista a falta de atendimento dos requisitos necessários para protocolo e trâmite junto a esse Tribunal de Contas consistindo a irregularidade na falta de atendimento a resolução número 3 de 2006 do Tribunal de Contas dois anos depois em 18 de novembro de 2009 a diretoria de protocolo exarou o despacho 523 2009 em que informou estar procedendo a protocolização do ofício número 1 de 2007 nos seguintes termos tendo em vista que ao vistoriarmos um dos locais em que são guardados processos foi localizado o ofício número 1 de 2007 da Associação Rural Paranacite Cruzeiro do Sul contendo prestação de contas de transferência voluntária considerando que a referida documentação foi devolvida por essa diretoria de protocolo para a entidade em 10 de maio de 2007 com a finalidade de que a prestação de contas em questão pudesse ter sido encaminhamento realizado nos padrões estabelecidos pela resolução número 3 do 6 do tribunal de acordo com as novas estabelecidas pela diretoria de análise de transferências considerando ainda que o serviço de correios devolveu a correspondência para o tribunal informando que a mesma não foi procurada envelope anexo e que consultando o sistema de termos de processo localizamos a presente tomada de contas referente ao mesmo recurso submeto o processo reto a previsação do auditor para que possa analisar a documentação informando que estamos procedendo a protocolização nessa data e que após a devolução efetuada para o TC pelo serviço de correios em 15 de junho de 2007 não foi tomada outra decisão que pudesse permitir a análise da referente documentação pelo relator da tomada de contas mesmo estando fora dos padrões estabelecidos pela resolução 3 de 2006 do tribunal de contas o ofício então foi protocolado e encaminhado para análise da diretoria de análise transferências levando em conta o acórdão já emitido anteriormente em 916 de 2007 da primeira câmara a diretoria de análise transferências constatou a necessidade de encaminhamento pela entidade dos seguintes documentos relatório de execução em termos de cumprimento dos objetivos emitidos pela CEAB e recolhimento aos cofres do Tesouro Estadual dos rendimentos que deixaram de ser auferidos face à ausência de aplicação financeira do valor de 25 mil reais cujo resultado deverá ser calculado no período entre 31 de 12 de 1997 e 28 de 9 de 2001 conforme liquidação de empenho a folhas tais e estratos bancários citados Auditor Thiago Pois não se vossa excelência me permitir eu gostaria de ter as seguintes informações primeiro vossa excelência foi o relator do processo inicial não não fui o relator então nós estamos é à frente de uma decisão materializada pelo tribunal com acordo que só pode ser modificada mediante recurso é se o presidente após após a decisão do tribunal com publicação do acordo me parece que a documentação protocolar deveria ter ido imediatamente ao relator da inicial para analisando a documentação ver a possibilidade de recebê-la como recurso de revista eu não vejo o que nós precisamos analisar e julgar agora é senhor presidente a minha posição é a seguinte na verdade o ofício foi encaminhado um dia após a publicação do da decisão e a intenção expressa nos autos da diretoria de protocolo foi a de devolver esse ofício à entidade para que a entidade complementasse a documentação e atendesse a resolução número 3 de 2006 mas nesse momento não tinha o que ser analisado essa parte certo neste momento nesse momento eu nem sequer era relator dos autos mas só prosseguindo o meu raciocínio se vossa excelência permitir é a diretoria de protocolo pelo que consta encaminhou pelo correio essa documentação imediatamente haveria prazo para que a entidade complementasse nos termos da resolução número 3 de 2006 mas os correios devolveram essa documentação porque não encontraram a entidade isso já via de encontro ao que era relatado na primeira decisão justamente porque por correio não se localizou a entidade e ela foi citada por edital e aí teve o julgamento pela irregularidade com base na citação por edital e dois anos após então a diretoria de protocolo localizou essa documentação devolvida juntou encaminhou ao relator então ao qual foi distribuído que foi a mim o processo foi distribuído a mim e aí nesses termos eu poderia ter recebido esse processo como recurso de revista poderia ou não seria uma decisão preliminar que estaria sujeita a revisão porque a protocolização se deu mais de dois anos após efetivamente ela ter dado entrada nesse tribunal então a ideia que eu trago nesse momento de submeter a apreciação do colegiado é no sentido de que houve um procedimento da diretoria de protocolo que seria questionável e que daria margem a uma revisão uma análise da documentação e uma revisão de ofício daquela decisão do primeiro julgamento então é com essa intenção que eu trago esse processo para a apreciação do colegiado agora se o colegiado entender que deva ser procedido de outra forma estamos aqui para discutir acho que você pode continuar o seu entendimento porque sendo por economia processual nós podemos tomar uma atitude diferenciada eu acho que após a decisão só podemos aceitar essa documentação como um recurso de revista mas se vossa excelência analisando aí a documentação e levando em consideração o a facilitação da diretoria do protocolo e sugerir alguma outra decisão nós estamos aqui para ouvir senhor presidente veja a minha ideia a respeito dessa situação ela até encontra apoio no processo que adiei o processo anterior fiz referência que naquele processo a decisão da primeira câmara 385 de 2007 ela foi desconstituída num pedido de rescisão tendo em vista que o gestor não havia sido citado certo então eu considero que nessa circunstância também embora não estejamos tratando de pedido de rescisão de cautelar ou qualquer coisa assim eu considero que essa citação da entidade do gestor ela foi defeituosa porque se encaminhou inicialmente pelo correio os ofícios foram encaminhados e esses ofícios foram devolvidos pelos correios e aí houve então a publicação de edital eu sei que essa é a regra do tribunal após a decisão primeiro do tribunal e a publicação do acordo não não isso na primeira na primeira decisão a primeira decisão houve revelia irregularidade mas as citações se deram com a devolução pelo correio dos ofícios porque não encontrou o endereço da entidade e depois por uma citação por edital isso na primeira decisão havia sido feita tentativa de notificação e não foi possível foi devolvido pelo correio levando em consideração que não foi encontrado o endereço exatamente assim por revelia foi julgado irregular e procedido ao acordo e após um dia de publicação desse acordo a documentação nova documentação deu entrada no tribunal deu entrada uma primeira documentação no tribunal mas que a diretoria de protocolo segundo critério da época recusou recusou porque essa documentação não estaria nos termos previstos pela resolução então vigente resolução 3 de 2006 ela recusou e comunicou que estava devolvendo aquela documentação à entidade mas da mesma forma que os primeiros ofícios a documentação voltou e ela dois anos depois localizou essa documentação em algum local na sala da diretoria de protocolo e localizou e aí submeteu a apreciação do relator que aí no caso como o conselheiro Henrique Naik Boren já havia se aposentado fui sorteado eu eu encaminhei a documentação sem recebê-la recebi a documentação mas encaminhei para análise da diretoria de análise transferência e ministério público e com a expressão levando-se em conta o acórdão já emitido para que essas unidades para que a unidade técnica e o ministério público opinassem sobre aquela prestação de contas o que a diretoria de análise de transferências fez foi analisar a documentação como sendo a prestação de contas não fez referência ao fato de que o tribunal não poderia modificar o acórdão já transitado e julgado reiniciou e deixou essa questão de lado e aí ela fez a referência que faltavam alguns documentos e propôs a citação dos responsáveis o responsável foi citado ele a entidade também ele interpôs uma petição requerendo juntar de procuração constituindo advogados pediu carga dos autos mas posteriormente não se manifestou não apresentou mais nenhuma documentação e ficou ficou analisado a documentação que ele tinha apresentado lá um dia depois da publicação daquele primeiro acordo e com base então nessa documentação a diretoria de análise transferências reafirma a primeira instrução dela dessa documentação manifesta-se pela irregularidade das contas de responsabilidade do senhor José Carlos da Silva presidente da associação rural Paranacite Cruzeiro do Sul em Paranacite com o recolhimento dos rendimentos referentes à ausência de aplicação financeira no valor de 25 mil reais no período entre 31 de 1997 e 28 do 9 de 2001 período compreendido entre a data da liquidação do repasse e a data em que se iniciaram as compensações dos cheques para pagamento das despesas foram apresentados além da aplicação de multa ao gestor em razão do não encaminhamento dos documentos e informações solicitadas na instrução o Ministério Público de Contas considera assistir razão à unidade técnica entendendo que o recolhimento dos valores referentes à aplicação financeira são devidos e que a multa é devida ao não encaminhamento de documentos postos que foram solicitados e foi pedido de lação de prazo e o interessado que é doce inerte então o parque opina pela irregularidade das contas a questão aí é decidirmos se dessa maneira se dessa maneira havendo uma comprovação que o que ocorreu bem ou mal ao término desse processo é que houve uma comprovação da aplicação dos recursos no acórdão 916 de 2007 havia a irregularidade das contas e recolhimento integral dos recursos pela associação rural Paranacite e encaminhamento de cópias ao Ministério Público Estadual na verdade essas cópias foram encaminhadas teoricamente a execução desse processo da decisão ela não cessou mas quero crer que ela não foi feita e aí o que eu entendo que seria razoável e cabível ante essa situação que ocorreu na diretoria de protocolo à época é que o colegiado nesse momento modificasse aquela decisão de ofício aí considerando aí considerando que houve uma incorreção no fato de que não foi recebida a documentação que foi encaminhada no tempo correto deixa ele só concluir a proposta como recurso de revista mas eu gostaria que o ilustre relator concluísse a sua posição para que eu possa abrir a discussão na matéria qual é a proposta de vossa excelência a minha proposta seria mesmo considerando essa situação da documentação que deveria ser recebida como recurso de revista como o trâmite não foi feito dessa forma e esse relator e tampouco o Ministério Público e tampouco a Diretoria de Análise de Transferência se atentou para esse procedimento que seria o mais regular é que fosse revista a decisão para que permanecesse a irregularidade das contas mas não a devolução integral dos valores mas sim a devolução daquele valor não aplicado no período indicado tem que ser calculado está em discussão Auditor Sérgio Sr. Presidente que eu teria na verdade a indagação ao relator porque como lembrou vossa excelência vossa excelência lembrou muito bem quer dizer existe uma decisão do colegiado foi publicada então vossa excelência lembrou muito bem olha para desfazer uma decisão é preciso um recurso ou de ofício se nós reconhecermos uma nulidade por exemplo reconhecemos que não houve a citação o tribunal pode de ofício independentemente de recurso falar olha é nulo muito bem mas não é o caso era a indagação que eu ia fazer ao relator não é o caso de nulidade na verdade nos termos que vossa excelência defende seria o caso de nulidade porque vossa excelência defende que toda toda a citação e intimação deve ser feita por aviso com não sim mas foi feita a mão própria mas na primeira não doutor Tiago o interessante os ofícios que foram encaminhados pela primeira vez só concluindo doutor Artagão eles voltaram ao tribunal porque o endereço da entidade estava errado pois é eu brinquei aqui que era uma entidade vagalume porque ela aparece e some aparece e some vem aos autos porque aqueles primeiros documentos depois de publicada a decisão se as citações forem válidas e é essa pergunta que eu fazia se as citações foram válidas aquela documentação pode ser recebida como recurso como recurso de revista etc mas o relator entende que aquelas citações poderia haver inclusive um vício de nulidade no primeiro processo porque a citação não teria sido feita regularmente porque é um embrólio processual porque quando a entidade vem novamente ela vem com uma peça e ela coloca ali o endereço o nome do advogado etc por que que depois acontece que a entidade some de novo então tem um embrólio processual falhas aparentemente falhas das duas partes o próprio relator reconhece que há uma certa falha do próprio tribunal no controle no recebimento dessa documentação se for para melhorar e eu puder analisar isso com calma com o próprio relator ou a excelência quer decidir isso agora não, não eu gostaria só de participar da discussão da seguinte forma existe um julgamento existe um acordo e nós não podemos julgar duas vezes a mesma matéria então nós não podemos agora aprovar ou deixar de aprovar o convênio o convênio o transferência porque ele já foi julgado então o que nós podemos fazer agora ou recebemos isso como recurso de revista modificarmos a decisão primeira e darmos essa outra decisão sugerida pelo auditor Tiago que é a devolução parcial com relação aos recursos assim ele pode até ter um prazo aí para uma recisória se for interesse se o vagalume acender o recurso podemos receber como é é verdade é verdade ou nós poderíamos dar uma outra decisão aqui que seria mantermos a decisão primeira e abrimos o prazo após essa publicação dessa decisão agora que é mantendo a decisão anterior abrimos um prazo para recurso de revista que se a parte se realmente se interessar ela fica ainda com essa possibilidade de impetrar que aí nós não estaremos recebendo como recurso de revista estaremos proferindo o julgamento esse julgamento vai ser publicado e se for publicado ele vai ter que ter um prazo para recurso Sr. Presidente ainda para discutir a doutora procuradora a preocupação que me parece é quando há a possibilidade de interposição de recurso de revista há o efeito devolutivo e o efeito suspensivo muito bem será que esta documentação a minha preocupação qual seja há de violação ao direito pleno de petição ou seja será que essas razões se nós tomarmos essa documentação como recurso de revista neste momento não viria a prejudicar no sentido do direito de petição como amplo por quê? porque muitas vezes há dados que não são postos num primeiro julgamento e depois no recurso de revista eles vêm a complementar então qual é a preocupação? será que essa documentação a qual efetivamente eu não tive contato porque inclusive o parecer é de um outro colega mas será que ao receber como recurso de revista nós não estaríamos violando ou melhor restringindo o efetivo direito de petição no que diz respeito ao recurso em ser uns instrutórios doutor Thiago? é senhor presidente eu doutora Angela eu entenderia que não na verdade aqui eu fiz referência àquele processo anterior em que num pedido de rescisão foi reconhecida uma nulidade porque o responsável não teria sido citado nesse caso o que eu acho que devemos resolver é se aquele a citação por edital foi adequada e correta com a devolução pelos correios do ofício que foi encaminhado aí a gente relembra que a entidade tem a obrigação de manter o cadastro atualizado e que nesses termos não haveria nenhuma nulidade no acordo se não haveria nenhuma nulidade no acordo então aí eu entendo que se não vamos de ofício reconhecer alguma nulidade e modificar a decisão então aí eu entenderia mais correto que aquela documentação que foi protocolada um dia após a publicação do acordo seja realmente recebida como recurso de revista e assim e eu até entendo que possa ser recebida como recurso de revista e seja dado um prazo para que a entidade complemente o recurso de revista diante desses dois anos desse período mas aí eu quero crer então que seria interessante a decisão do colegiado para que com esse entendimento até de um procedimento que de minha parte foi falho de não fazê-lo desde o início mas que então esse protocolado seja autuado como recurso de revista e sorteado o relator aí essa proposta eu acho que o relator já é a vossa excelência não 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 seria porque eu eu fui designado o relator da tomada de contas e não do recurso da tomada de contas ou ponderar até que ponto o tribunal se equivocou com essa documentação etc etc e até que ponto nós estamos prestando contas e facilitando digamos assim tomando obrigações que seria da entidade me parece que esse é um ponto uma linha bastante tênue sob essa ótica então se nós consideramos que o tribunal se equivocou não quanto a citações mas a questão documental né que me parece que as citações foram válidas né por edital etc previsto inclusive no corte de processo civil que é subsidiário a utilização subsidiária da nossa da nossa legislação mas até que ponto nós devemos enfim tomar decisão no sentido de enfim eu não diria nem auxiliar e substituir atitudes da entidade que deveria ter diligenciado junto a essa corte porque 25 mil reais em 1997 não são 25 mil reais hoje então me parece que foi considerável o vulto o valor dos recursos recebidos foi considerável e acho que precisamos ponderar nesse aspecto não se trata de prejudicar ou não qual é o papel do tribunal e qual seria o papel no que diz respeito a essa documentação que ficou perdida enfim não recebida para esta prestação de contas para encerrar a discussão o editor eu penso que a solução de receber a documentação como recurso de revista é a mais adequada porque o relator do recurso de revista inclusive poderá de ofício eventualmente reconhecer a nulidade lá no início porque a nulidade absoluta pode ser reconhecida a qualquer momento e se ele não reconhecer a nulidade não vai prejudicar a parte porque ela efetivamente bem ou mal interpondo a petição adequadamente como recurso ou não mas ela fez alguma coisa ela trouxe a documentação então nós não vamos prejudicar a entidade o tribunal vai analisar eu creio que é uma solução razoável boa para o caso é conhecermos aqui agora dessa documentação como recurso de revista e quer dizer e o relator desse recurso de revista vai analisar outras questões e vai submeter isso ao plenário e quer dizer não prejudicamos a entidade eu creio também que a própria unidade técnica ou o relator pode verificar porque o tribunal tem um acordo um acordo de cooperação com a própria receita federal e o tribunal também tem que utilizar esse acordo esse acordo de cooperação para verificar o endereço das entidades e às vezes pode ocorrer uma falha também do tribunal que tem o acordo com a receita tem eventualmente o cadastro e não se utiliza ou ou não ou a falha da entidade que não mantém nada atualizado o vagalume aí vem some vem some se tivéssemos que buscar essas informações nós teríamos que buscar agora e não transformar em recurso de revista para depois o relator buscar essas informações eu acho que transformado em recurso de revista abre um prazo para a parte complementar a prestação de conta se for o caso destrui-se e vai a julgamento porque se fosse para buscar endereço se foi citado isso nós teríamos que fazer agora antes de tomarmos uma decisão para efeito de considerarmos mais essa oportunidade através do recurso de revista mas finalmente qual é o voto do senhor relator senhor presidente então o meu voto pela discussão eu acho que fica mais adequado que reconheçamos que a primeira decisão é válida e que essa documentação que foi protocolada um dia após a publicação do acordo deve ser conhecida como recurso de revista autuando-se a mesma e distribuindo-se ao devido relator em votação aprovado tenho uma prestação de contas de transferência é o processo 561 427 2010 trata-se de contas de transferência voluntária de responsabilidade do senhor Orlando Alves de Almeida prefeito de Rosário do Ivaí relativas às contas ao convênio 480 2007 firmado entre o município de Rosário do Ivaí e a Secretaria de Estado da Criança e da Juventude um valor de 36.456 reais 36 centavos sendo 29.165 reais repassados pelo Estado do Paraná em três parcelas e 7.291 reais em contrapartida do município o objeto do convênio era a reforma de imóvel projeto PIA aquisição de equipamentos material permanentes e material de consumo para o programa de contraturno intersetorial e conselho tutelar em atendimento a criança e adolescente em situação de risco pessoal e social aqui primeiro o município de Rosário do Ivaí em abril de 2010 protocolou um ofício com o intuito de prestar as devidas informações sobre a prestação de contas mas o ofício foi anexado a convênio distinto em junho de 2010 protocolou outro ofício isso aqui são umas informações relativas ao eventual multa ao gestor porque na verdade ele não apresentou aquelas prestações de contas parciais mas ele se justificou que apresentou ofícios dizendo que o convênio ainda estava em andamento aqui a diretoria de análise transferências primeiro identifica que o início do desembolso das parcelas ocorreu com atraso era para ter iniciado no início da vigência do convênio em janeiro de 2008 e só começou em 11 de agosto de 2009 então a unidade considerou necessário que tomador e repassador justifiquem o lapso temporal decorrido entre a assinatura do convênio e os recebimentos com a consequente violação da cláusula quinta do mencionado instrumento segundo lugar a diretoria de análise transferências constata que parte da documentação de viabilidade obrigatória exigida pela resolução número 3 de 2006 está faltando seria o plano de trabalho com a devida aprovação do repassador a questão de ordem nós temos aqui como interessados a senhora Fernanda Richa e o Orlando Alves de Almeida sim senhor se assim foi protocolado ou de duas uma ou nós determinamos a reautuação como interessado o senhor Orlando Alves de Almeida ou esse processo tem que ser julgado pelo pleno porque ela é uma secretária de estado senhor presidente na verdade eu fui alertado sobre esse aspecto pela doutora Vera e verifiquei o seguinte que justamente em função do opinativo da diretoria de análise transferência a secretaria de estado ela foi ela foi citada para apresentar documento e por isso foi incluído o nome da da então secretária mas até a resposta foi apresentada por uma substituta da mesma eu não não creio que nesse caso seria necessário que retirasse o nome da secretária da autuação para poder ter o julgamento mas se o colegiado entender dessa maneira não 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 senhor pode continuar então o seu relato pela ordem o auditor Sérgio Valadares senhor presidente é porque na verdade eu aproveitei para solicitar a palavra nessa questão de ordem é porque na verdade nós temos que distinguir entre responsável e interessado no caso aqui me parece a secretaria de estado é apenas interessada ou a secretária de estado ou a secretaria porque quem vai ter as contas julgadas é quem aplicou o recurso então a secretaria foi quem prestou as contas então ela é apenas interessada ela está nos autos para fornecer informação mas como no campo do sistema do tribunal ainda não existe um campo para responsável e outro para interessado todo mundo vai no bolo como interessado mas eu acho que juridicamente a distinção está clara razoável o esclarecimento da vossa excelência eu só vou acrescentar porque é uma ligeira discordância porque eu entendo que em alguns casos a pessoa responsável pelo órgão repassador pode ser também responsabilizada no âmbito do processo de prestação de contas mas aqui não seria o caso não será o caso quero crer então prosseguindo a diretoria de análise de transferências primeiro solicitou justificativa quanto ao lápis temporal entre o início dos repasses e aí apontou a documentação faltante plano de trabalho com devido aprovação do repassador uma vez que o plano de trabalho apresentado não possui qualquer indicação nesse sentido extratos bancários da conta corrente específica utilizado para movimentação dos repasses referentes aos meses de junho 2010 setembro outubro novembro de dezembro 2009 extratos bancários da aplicação financeira dos repasses referentes aos meses de agosto setembro outubro novembro de dezembro 2009 peças dos processos licitatórios realizados para execução do objeto pactuado convite 22 de 2009 pregão 42 de 2009 a diretoria de análise de transferências informou que as despesas apresentadas nos formulários DAT 05 não correspondem aos lançamentos dos extratos bancários e tampouco aos valores dos comprovantes notas fiscais anexados enquanto nos relatórios se acusa como total de gastos valor de 36.792 reais equivalente ao total dos créditos nos extratos bancários os débitos totalizam 38.289 reais em razão da diferença no montante atribuído aos cheques aí cita aqui cinco cheques seis cheques como se percebe o total das despesas constantes nos extratos bancários seria maior do que o total dos créditos contudo com a ausência dos extratos bancários mencionados não é possível verificar se houve ingresso de outros valores para execução do objeto pactuado além disso há comprovante de recolhimento de saldo remanescente ao repassador na importância de 472 reais 0,03 centavos entretanto se as informações dos demonstrativos financeiros estivessem corretas esses valores restantes não existiriam então a unidade nesse exame opinou pela irregularidade das contas a aplicação de multas ao gestor a primeira em razão do atraso de 48 dias na apresentação de contas final e a segunda em fase da não apresentação de prestação de contas parcial houve a citação do responsável e também da secretaria de estado da família de desenvolvimento social o gestor ordenador de despesas apresentou justificativas no que tange ao lapso temporal decorrido entre a assinatura do convênio repasse do recurso afirmou que isso não violou a cláusula quinta tendo em vista que o convênio teve sua vigência prorrogada de ofício e que essa prorrogação decorreu de atraso na liberação dos recursos pela secretaria de estado esclareceu ainda que não obstante tenha se prorrogado o termo de convênio surgiram impasses que dificultaram a execução dentro dos quatro meses restantes do ano de 2009 informou que estaria juntando plano de trabalho estratos bancários do quanto corrente específico utilizado para aumentação dos recursos referentes aos meses solicitados e peças do processo licitatório realizado para a execução do objeto pactuado convite de 22 de 2009 pregão presencial 42 de 2009 argumentou que foram atendidas as exigências jurídicas formais do ato convocatório que não restou elidido o princípio da igualdade e competição entre os licitantes além de não ter se constituído obstáculo para regular contabilização dos recursos sobre as despesas lançadas no formulário DAT o gestor afirma que essas correspondem aos valores que aparecem nos estratos bancários e que o valor recolhido ao tesouro do estado no montante de 472 reais refere-se a saldo não utilizado no objeto do convênio por fim o prefeito municipal entende que não houve atraso na prestação de contas porque aí ele justifica que em 30 de 4 de 2010 protocolou o ofício 152 de 2010 informando que deixava de apresentar a prestação de contas porque o prazo de vigência se expirava em 31 de 12 de 2010 e que teria sido anexado ao estrato bancário e comprova que o recurso não havia sido gasto argumenta que embora os recursos tenham sido repassados no exercício financeiro 2009 mas precisamente em 11 de 8 de 2009 eles foram aplicados em conta corrente e só foram efetivamente resgatados e gastos no exercício financeiro de 2010 já com aporte da contrapartida devida daí porque a prestação de contas se deu em 18 de abril de 2011 dessa forma considera que o prazo para apresentação das contas seria 30 de abril de 2011 portanto teria apresentado a documentação tempestivamente a Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social por intermédio da secretária em exercício senhora Letícia Raimundo protocolou a apresentação de justificativas em razão das irregularidades apontadas pela unidade técnica segundo a Secretaria de Estado atraso nos repassos deviu-se ao não enquadramento do município nas condições de irregularidade previstas na cláusula 15ª do termo de convênio dessa forma o mantente só foi repassado com a apresentação de todas as certidões negativas exigidas em 11 de nove de 2009 aqui já é outra data por fim a Secretaria informou que anexou cópia do plano de aplicação aprovado que não foi juntado para o município a Diretoria de Análise de Transferências em instrução derradeira manifesta-se sobre o atraso da prestação de contas no seguinte sentido a prestação de contas de transferências voluntárias estaduais reunirá todas as parcelas dos recursos repassados no exercício financeiro devendo ser protocolada até 30 de abril do exercício subsequente ao do recebimento dos recursos a vigência e o andamento da execução do convênio não exima a entidade de apresentar a prestação de contas como repasse dos recursos ocorreu em 11 de 8 de 2009 a Prefeitura Municipal de Rosário do Ivaí deveria ter apresentado prestação de contas referente ao exercício de 2009 até 30 de 4 de 2010 a prestação de contas só foi apresentada em 18 de 4 de 2011 totalizando 353 dias de atraso então defende a aplicação da multa no que concerne aos ausentes documentos apontados nas instruções anteriores constata que não foi apresentado o plano de trabalho devidamente aprovado pelo repassador conforme definido pelo artigo 33 da resolução 3 de 2006 que a entidade não apresentou os estratos bancários solicitados na instrução 4875 limitou-se a enviar novamente os estratos anteriormente fornecidos que a Prefeitura Municipal de Rosário do Ivaí apresentou os documentos solicitados referentes aos processos solicitatórios e que não foram apresentados os estratos solicitados permanecendo inviável a conciliação bancária do referido convênio então entende quanto ao atraso de 48 dias na prestação de contas final que deva ser aplicada multa ao responsável Sr. Orlando Alves de Almeida e entende também que as contas do Sr. Orlando Alves de Almeida estão irregulares em razão dos fatos apontados o Ministério Público de Contas manifesta no sentido de que nada tem a opor no momento a proposta de irregularidade com integral adoção das medidas enumeradas na instrução DAT ressaltando-se todavia que a Secretaria de Estado trouxe aos autos o plano de aplicação devidamente aprovado aqui eu apresento o voto no sentido de discordar da Diretoria de Análise e Transferência quanto à aplicação da multa entendo que a apresentação desse ofício num prazo adequado daria razão a que a multa não fosse aplicada embora não tenha sido de fato apresentada as contas parciais mas um ofício explicando a situação e acompanho a Diretoria de Análise e Transferências no sentido da irregularidade das contas tendo em vista a colocação que ela faz em relação aos dados das despesas que foram inseridos no formulário DAT 05 que não não permite uma conciliação com os extratos bancários e com as notas fiscais das despesas apresentadas então essa situação das despesas realizadas ficou a meu ver ficou deficitária conforme atestou a Diretoria de Análise e Transferência e isso faz com que esse tribunal não tenha certeza da correta aplicação dos recursos do convênio então com essas ponderações a proposta é seguindo a Diretoria de Análise e Transferência do Ministério Público pela irregularidade das contas está em discussão para discutir o doutor Sérgio senhor presidente teria só algumas dúvidas e gostaria de esclarecimento do relator a Secretaria de Estado da Criança e da Juventude não apresentou nenhum termo de cumprimento dos objetivos quer dizer não houve uma inspeção para verificar se essa reforma do imóvel projeto PIA foi efetivamente feita quer dizer o objeto era reforma do imóvel bem como aquisição de equipamento material permanente material de consumo para o programa de contraturno intersetorial e conselho tutelar quer dizer a Secretaria que fez o repasse não consta dos autos o termo de cumprimento olha doutor Sérgio no voto que eu tenho aqui só consta que ela tenha respondido as duas questões que haviam sido levantadas primeiro quanto ao porquê do atraso no início dos repasses e segundo ela teria apresentado o plano de aplicação aprovado mas não consta aqui no voto que ela teria atestado que houve a execução devida etc do convênio me parece que ela não o fez eu entendo o seguinte por economia processual nós podemos deixar de solicitar esse termo mas normalmente o que se faz é requerer a Secretaria já que ela sempre atendeu as solicitações do Tribunal pedimos o plano de aplicação ela apresentou que ela ter duas opções ou nós voltamos com o processo na minha opinião voltamos com o processo e pedimos a Secretaria que esclareça se houve ou não houve a conclusão do projeto porque cabe a Secretaria verificar como repassador dos órgãos se o dinheiro foi adequadamente aplicado ou por uma inspeção em loco etc então essa seria uma opção de diligência a Secretaria ou por economia processual considerando que não há nenhum indício a Secretaria não disse nada que o dinheiro teria sido desviado então que nós entendêssemos que é uma falha formal faltando alguns documentos mas que não há indício de irregularidade que isso poderia ser considerado uma falha formal então eu creio que uma dessas duas opções ou aprovamos regularidade com ressalva porque os documentos pelo menos parte deles foram apresentados ninguém questionou a aplicação disso desvio nem nada ou por cautela para não prejudicarmos a parte sem que lhe seja dado uma espécie de direito de defesa já que o tribunal fez tantas diligências na Secretaria por que não fez essa? por que não solicitou o termo de cumprimento? um atestado de que cumpriu ou não então mas por economia processual seu presidente eu tenderia a aprovar com ressalva essas contas e fazer a determinação a entidade já que não é um montante razoável mas não é tanto tão significativo assim são próximo de 30 mil reais um pouco menos 29.165 reais e nove centavos e quer dizer não há nenhuma indicação de que tenha havido desvio de recursos eu acho que eu optaria por essa aprovação com ressalva não sei se o relator encerrada a discussão senhor presidente o senhor relator para apresentar o seu voto que já houve discussão demais nesse processo senhor presidente eu vou eu vou refutar as sugestões do doutor Sérgio primeiro eu entendo que por mais que a secretaria nós estamos em votação vossa silência me desculpe a vossa silência tem que proferir o seu voto vossa silência mantém a irregularidade eu mantenho porque não houve a comprovação devida dos valores despendidos para o objeto do concurso porque não é possível a conciliação bancária porque os dados das notas fiscais dos comprovantes de despesas não batem com os dados dos extratos bancários que não foram apresentados e com os dados da planilha DAT eu acompanho vossa silência porque eu acho que não é o tribunal que tem que ir atrás de documentos as partes interessadas tem que apresentar os documentos do tribunal por dois votos prevalece o voto de vossa silência muito obrigado senhor presidente o último processo que eu tenho em pauta é um relatório de inspeção do município de Moarama eu vou solicitar o adiamento desse processo está adiado a pedido de vossa silência muito obrigado esta presidência agradece a vossa silência os demais integrantes do plenário tendo esgotado a pauta deixo a palavra livre convoco uma próxima sessão para 28 de agosto próxima terça-feira sendo a 31ª sessão ordinária desta câmara no horário regimental levante-se a presença ae e ae 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 Obrigado.